Boa noite, Lúcio. Boa noite, mãe. Olha, eu fui ler um pouquinho da sua biografia e li um dado muito interessante. Parece que você escreveu uma peça achando sobre o Espiritismo e ali você estava contando com a ajuda do seu pai que não está mais entre nós. É verdade isso? Como é que você vê o Espiritismo? Bom, graças a Deus o papai está entre nós ainda. A peça foi escrita justamente para salvá-lo. Ele estava no hospital e eu obviamente ficava com aquela coisa na cabeça de Puxa vida, meu pai tem 80 anos e nós ainda não trabalhamos juntos. Quer dizer, vai ser uma pisada na bola se ele partir, isso não acontecer. Graças a Deus ele não partiu e nós tivemos a oportunidade de fazer a peça. O resuminho que eu li dava a impressão de que ele realmente já não estava sem me desculpa. Imagina, imagina. Na verdade, assim, tinha um momento espírita na peça em que ele conversava com ele mesmo. Então por isso que talvez tenha ido o seu resumo.